Música Voltamos diretamente aqui de São Bernardo, hoje inauguração, o Silhete Prêmio Imigrantes Olha, é muito fácil, Imigrantes, quilômetro 23, facinho você chega aqui, hoje inauguração E ó, rapaziada tá vindo aqui, que gastar hein Enzo Richard aí com a gente, você tá bem querido? Tô, tô bem sim Moro aqui perto? Moro, moro aqui, moro depois do Batini, aqui pertinho Ah, depois do Batini? Sim, pertinho Legal agora esse shopping pra vocês aqui Sim, pra vocês e pra nós, pra todo mundo né Sim, diferenciou bastante, vai do outro ambiente aqui, pra Zidaneza daqui perto Muito fácil de acessar também, muito versátil, muito bom E aí, Richard aí, você já tá com, cadê tua sacola? Acabei de chegar Ah, mas vamos gastar hoje, é isso? Com certeza Vai no final do dia, sai com um monte de sacola? Com certeza, com certeza Pra namorada? Vixe Vixe, não, calma Eu não entendi esse vixe, deixa eu perguntar pro que foi esse vixe, tudo bem Richard? Nada, é um menino que tá enrolado ainda né, em questão do amor É, mas é um menino bom É um garoto bom Tá até atrapalhadinho nessa Tá, tá Caminhar ele certinho É, é Pra não se perder Mas é um menino bom Mas é assim, sai cantando todo mundo É São Jorge, é assim o que passar né Pega uns dragão aí ou não? Como que é? Nada, o menino é bonitão né Bonitão, ó menino, bonitão né Olha aqui ó A plenada fica em cima Vixe, assim você me quebra Assim você me quebra Apesar você comprar um presente pra cada uma? Aí não dá né Aí não dá, não tem condição não Não né Aí me quebra Melhor só pra você né É, só pra mim hoje Hoje só pra mim, que senão não vai dar certo O Richard é jogador de futebol, gente Sério mesmo, Richard? Sou, acabei de ser contratado Que legal, qual time? Acabei de ir pro São Caetano São Caetano? São Caetano Categoria? Acabei de ir pro Sub-20 Com possibilidade de subir profissional Ah, e jogamos em qual posição? Eu sou meio campo Meio campo? Meio amador Meio amador E olha que tá precisando de meio campista bom no futebol brasileiro Você quase nem encontra mais um bom meio amador É que veio mudando também o futebol né Os meias hoje em dia jogam mais recuado Mais de segundo volante O único que tá se destacando Que faz o meia camisada antiga é o Rafael Veiga né Mas é uma posição legal de jogar Vamos perguntar pro amigo se joga bem Joga bem? Joga nada Joga nada rapaz Joga muito Ah, joga muito Joga muito, joga muito Bom de bola Vai pro Europa no futuro? Espero que sim E leve junto É, tem um amigo lá na Europa É né, leve junto Joga muito, joga muito O jogador que te espelha assim no futebol Você fala assim, pô, eu quero ser igual a esse Eu gosto muito do Rafael Veiga e do Renato Alguém Você é palmeirense ou não? Não, pior que não Sou corintiano mas Ixi, acabou a entrevista, valeu Mas tem que reconhecer também né O Rafael Veiga é um dos melhores meio campo Faz uns 5 anos já Eu gosto muito do Renato Augusto também Que legal O Renato Augusto já tá acabando a carreira Tá acabando mas é muito craque Muito craque Mata né Mata É isso O que você comprou aí, vamos ver Rapaz, mas que roupa bonita hein Olha isso É, comprei isso daqui só pra passar o dia mesmo do meu aniversário hoje Hoje tá aniversário? Opa, parabéns E o amigo deu presente pra você aqui Pô, a presença dele já passa Já vale a presença Olha, isso é amigo aí, fala a verdade Isso é amigo de verdade Isso é amigo de verdade né Com certeza Mas se enrolar depois pagar o almoço a gente tá aceitando, não é isso? Tá aceitando também né, não vamos negar Calma aí, calma aí Pô, pega aqui, pega aqui pra gente mostrar pro pessoal Tá bom o preço, o preço tá legal? Tá legal, tá legal Equipe por favor, a sacolinha aqui Vamos mostrar, vamos mostrar Olha, você se deu um presente aí Me deu um presente E a namorada? Não tô tendo namorada no momento Mas vamos aí E as amigas que estão assistindo aqui? Ele é meu melhor amigo É tua melhor amiga, mas podia ser namorada também né? A menina já pensou? Legal, legal Deixa eu ver, olha que legal hein Bacana Olha que bonito Promoção, preço bom? Preço bom Preço bom Gente, eu tô muito xereta hoje né Bermudão É, preto e branco, não precisa nem falar porquê né Corintiano né Deixa eu ver, segura aqui, segura aqui Isso Vamos ver Mostra aí pro pessoal Olha que bermudão Olha que bermudão Ai que top hein Rapaz, bonita a bermuda hein Bonita a bermuda Gastou muito, vai ficar bonitão E os amigos são da onde? Tudo aqui do bairro? Ali é minha amiga Ela não é daqui não Ela trouxe pra ela pra conhecer aqui junto comigo É E ali são os meus pais Você quase veio com uma caravana né? Foi Rapaz, fala Tem gente da tua família aqui hein? Gosto, gosto, tava perto do pessoal né Daqui a pouco eu falo, aquele lá também é meu tio, o outro é meu primo Todo mundo É mais ou menos assim É, todo mundo Todo mundo Bem, te obrigado pelo carinho Que vocês possam aproveitar bastante o espaço aqui Que vai com certeza Vamos gastar um pouquinho aqui né, que é legal né É bacana né Claro, claro Bom né, é bom né Muito bom O espaço é muito bom Você começa a jogar lá? Ou já tá? Eu vou segunda-feira agora Segunda, você começa no São Caetano mesmo? Começo Proficialmente Vamos encontrar o Richard e como é? Se só Richard ou vai ter um nome já artístico aí O nome de boleiro? Não, eu vou de Richard mesmo Que é o nome Richard Silva Richard, atenção Quando vocês assistirem os jogos, futuramente, São Caetano São Caetano deu uma queda, mas agora ainda tá torcendo pra voltar São Caetano merece, tá na elite hein Merece, é um clube que batalhou, foi grande né E tem que voltar pra onde ele, o lugar que ele tem que tá Agora comece, contratando o Richard Silva, tudo vai voltar Graças a Deus, se Deus quiser sim Então ó, quando você assistir Richard Silva na televisão Vocês vão lembrar desse momento Quando vê o Richard Silva lá no Barcelona, vai lembrar Ah, o Enzo tá com ele lá Com certeza O Enzo tá atacando as espanholas lá Coisa, coisa ruim a molecada gosta, né É isso aí Obrigado pelo carinho Parabéns, obrigado A gente vai terminar aqui Obrigado você pelo carinho Inauguração do Teleto Prêmio Imigrantes Vem aqui visitar Quilômetro 23 da Rodovia dos Imigrantes São 78 lojas, 18 metros quadrados Tá muito legal Todo mundo convidado